Mec é, mec é família, daqui fala o predador de notícias, atenção, eu predador de notícias, mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia, mano, como vocês estão vendo o título, é isso mesmo, metralha muito like, deixa muito gostei mesmo, tá, porque quando mais você gosta, quando mais você aperta no gostei, estarás recomendando o vídeo para outra pessoa assistir, então faça isso, não assista sozinho, assista com outra pessoa, então deixa a curtida e compartilha com todo mundo, se inscreva no canal, porque isso também é notícia, Bro, como vocês estão vendo o título, é isso mesmo, Neide Sofia, responde Patrícia Pires, Sari Sari faz revelações bombásticas no programa Sem Limites, estudantes bolseiros do INAGEB, na República Popular da China, clamam por ajuda, tudo isso e muito mais, você, confere aqui no canal MSTV, a TV que chega até você, E a família, como eu disse no início do vídeo, isso mesmo, estudantes bolseiros do INAGEB, na República Popular da China, clamam por ajuda, vamos ler aqui, a carta que eles mandaram para a ministra, ok? A ex-ma ministra do ensino superior, ciência, tecnologia e inovação, a TV Maria do Rosário, Bragança Sambu, Luanda, data 22 de julho de 2019, assunto, estudantes bolseiros do INAGEB, na República Popular da China, clamam por ajuda, Eis-ma senhora, nós estudantes bolseiros do INAGEB, na República Popular da China, viemos por via da presente carta, dar a conhecer a vossa excelência, o nosso descontentamento, concernente ao TELEX, no 033-DBEE, barra INAGEB, barra MESKT, 2019, de 8 de fevereiro, no Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo, comunicado, que foram reduzidos valores de subsídio de bolsas oferidos pelos estudantes na China. Nos termos do documento acima referido, foram, sim, reduzidos e fixados, sem nenhum despacho conjunto dos ministérios de tutela, sendo os valores de 180 subsídio mensal para os bolseiros de licenciatura e 1100 subsídio mensal para os bolseiros de mestrado e 900 subsídio mensal para os bolseiros de doutoramento. De referir que a redução que ora se representa não respeitou nenhum dos trâmites estabelecidos no contrato que o INAGEB tem com os estudantes, contrato este que garante direito em deveres. Por outro lado, o mesmo contrato estabelece que cada estudante bolseiro tem direito a um subsídio no valor de 500 dólares mensal, como faz referência o despacho conjunto assinado pelos ministérios da Finanças e Ensino Superior, aprovado pelo Orçamento Geral do Estado, OGEB. Independente do país doador ou acolhador pagar um subsídio mensal, pois sempre foi do conhecimento do INAGEB que as bolsas oferecidas pelo governo chinês são completas, e cooperação que os bolseiros beneficiaram de um subsídio de compartilhação, isto no quadro de acordos de cooperação ou abrigo do regime do regulamento de bolsas de estudo externo aprovado pelo decreto presidencial. Acreditamos ainda não ser do conhecimento da vossa excelência que desde janeiro do presente ano temos vindo a receber um subsídio mensal de 180 dólares sem breve comunicado ou explicações satisfatórias da parte do INAGEB sobre os motivos que levaram a tal redução. Recebemos o comunicado no dia 11 de fevereiro de 2019 dizendo que a redução teria efeito a partir de janeiro do corrente ano, contrariando a notícia veiculada pelo Jornal de Angola aos 20 de dezembro de 2018, numa entrevista àquele órgão de comunicação à diretora do Instituto Nacional de Gestão de Bolsa de Estudo do INAGEB, Ana Paula Tovange Elias, afirmou que os estudantes bolseiros do INAGEB recebem do governo da China 380 dólares para a licenciatura e o governo angolano incrementa a diferença com 180 dólares, ato este que consideramos ilegal à luz da legislação em vigor em Angola, porque o nosso subsídio sempre foi 500 dólares. Intriga-nos a forma como a notícia foi passada, sendo que em momento algum o INAGEB dirigiu uma carta formal falando sobre o assunto e três meses depois aparece com uma redução que em nossa firme convicção desobedece e não está em conformidade com o regime do regulamento de bolsa de estudo externos aprovado pelo decreto presidencial nº 165-14 de 14 de julho, publicado no Diário da República, série 116. Para o caso particular, resulta da nossa leitura o regulamento das bolsas de estudos externas, que aplica-se à referência do artigo 5 na linha IIH, o artigo 7 em todas as suas linhas e o artigo 8 nos pontos 1, B e 3, que é diretamente direcionado ao que vivemos no nosso cotidiano estudantil e que deve se levar em especial à atenção. Ademais, acreditamos ser o artigo 10 em especial que escapa a atenção da vossa excelência na medida em que se refere que os subsídios referidos do artigo 9 são processados mensalmente durante todo o ano civil e concedidos por um período correspondente à duração da formação ou pós-graduação que o nosso ver torna a redução inválida. Por outro lado, o artigo 12, no seu ponto 2, refere que o subsídio é fornecido de acordo ao nível correspondente para a qual o bolseiro foi selecionado em concordância com as instituições competentes do país doador ou acolhedor, o que o torna ainda mais duvidoso a redução porque acreditamos que nenhum levantamento sobre a realidade devida dos estudantes foi feito até a presente data e que parte deste dinheiro pode estar sendo desviado e utilizado para cobrir despesas internas ou pessoais de terceiros. Sem mais nada do momento, subscrevemos-nos com elevada estima em consideração. Atentamente, estudantes, bolseiro do INAGEB na República Popular da China. China, aos 22 de julho de 2019. E aí, mano, isso foi mais ou menos a carta. O assunto ainda foi mais longe. E aí, o assunto ainda está indo mais longe. Nos próximos vídeos, eu vou deixar aqui as imagens, outras imagens que eu recebi, né? E vem uns... Né? Das nossas fontes, né? E a... Das nossas fontes. E os áudios que vazaram também das nossas fontes, tá? Então, sem mais que me aplaudar, partimos por outra notícia. Então, família, como eu disse no início do vídeo, é isso. O Sair e Sair faz revelações bombásticas no programa Sem Limites. O músico revelou na Rubrica Mesa 2, no programa da TPA, que já foi burlado por três artistas, nomeadamente, DVC, Latontos, Calibrados e Gaia Beat. Você, internauta, o que é que tens a dizer? Né? Você, internauta, o que é que tens a dizer? Mano, eu estou curtindo muito dessa cena agora dos mangolés, sabe? Dos artistas angolano. Porque agora estão a citar nome, não estão a andar mais em direita. Tem que citar nome mesmo. Pô, isso é showbiz, tem que citar nome. Então, vamos ver o Sair e Sair dando ou fazendo revelações bombásticas. Let's go. Deixa a curtida, atenção. Deixa a curtida, se inscreva no canal e metralha like já para todo mundo ver esse vídeo, ok? Já fui burlado. E, assim, sabes que eu sinto, às vezes, que... Tens de dizer o nome, Sair, para depois justificar. Olha, vou dizer assim dois. Lá estão descalibrados. Te burlou? É. Foi uma música, um show? Não, na altura dos D-Way, vou dizer o Gaia Beat, ele precisava de um valor, porque ia viajar. Eu adiantei o valor e ele disse que depois, quando regressasse, tocaria por um beat. Até hoje estou à espera do beat. Nem o beat, nem o dinheiro? Sim. Quer dizer que o Gaia deve estar até hoje, o Gaia Beat? Sim, e estão a ver. E o outro, o AVC. O AVC também? Te burlou. O que é que o AVC por um outro, Sair? Mãe, eu tenho um disco, ok? Gravado no meu computador, com 12 músicas. Esse disco foi produzido pelo AVC, na Boa de Beats. E o disco está comigo. E até hoje nunca saiu. E basicamente foi esse problema. Eu recebi um patrocínio, depositei o patrocínio na conta dele. E até hoje, com um bambu. E como eu não tenho muita paixão, tipo, para correr atrás e, sei lá, porque latigia, porque... Fica com isso. Olha, Sair, eu gostaria de estar aqui contigo mais momentos para fazer mais perguntas, mas, infelizmente, o nosso tempo não permite. Mas quero agradecer-te por teres vindo ao Sem Limites e ao Mesa 2 e te dar felicidade, saúde, sucesso, paz e amor. Aplausos para os Tarifari. Termina, então, assim, o nosso quadro. E a família, como eu disse também no início do vídeo, é isso mesmo. Neide e Sofia daram posta à altura para a cantora Patrícia Pires. E, ah, como vocês sabem, a Patrícia Pires estava no programa Zap News, né? Da TV Zap. E, ah, na qual foi questionada se ela já foi confundida ou é comparada com alguém. Ela disse que já foi comparada várias vezes com a Neide e Sofia e ela não gosta disso, não se sente feliz com isso. Porque ela e Neide e Sofia são diferentes. Quem disse isso foi a Patrícia Pires. E ela disse também que não gostaria de ser amiga da Neide e Sofia, porque Neide e Sofia era falsa. Num áudio vazado pela Netinar, a própria Patrícia Pires confirma isso, que não gosta dela. Que Neide e Sofia é falsa. E Neide e Sofia pera com os namorados das outras. Che, falou isso mesmo. Quem tiver dúvida vai nos vídeos aqui. Vai estar lá os vídeos, meu postei e a dos áudio vazado. Pois é, é mais ou menos isso. E Neide e Sofia não satisfeita com essa situação, provavelmente ela já deve ter visto no nosso canal, foi nas suas redes sociais também dar a sua resposta à altura. Imagina como que a Neide e Sofia respondeu. Quem desvende a resposta da Neide e Sofia é simples. Se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha com todo mundo, metralha muito like, deixa muita curtida. Porque quando mais você curte, você terá recomendado o vídeo para um montão de gente. Então, deixa a curtida, se inscreva no canal, ativa as notificações. Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Bora ver a resposta da Neide e Sofia é simples. Bora ver a resposta, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto